O Grêmio tropeça no Santos e se distancia ainda mais do líder cruzeiro. Veja como foi. Dessa vez não é Copa do Brasil, e sim Brasileirão. E o jogo foi bem diferente do decisivo confronto anterior. O número de chances foi tão equilibrado quanto a partida. Alex Telles arriscou. A resposta do Santos aconteceu logo depois. O Grêmio chegou perto de marcar o primeiro gol. O Barcos sabe bem disso. Eu falei em equilíbrio antes, né? Olha esse chute do Alisson então. O árbitro apitou o final do primeiro tempo e foi isso que se ouviu na arena. No segundo tempo, a mesma história. Chances dos dois lados. O que fez as duas equipes acreditarem ainda mais na vitória. Mas para que isso acontecesse, mudanças eram necessárias. Banco de reservas. Todo treinador gosta de ter boas opções quando o jogo está complicado. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o Renato e também com o Claudinei Oliveira. Bressan deu lugar a Elano. E Zé Roberto saiu para a entrada de Vargas. Logo em seguida, o atacante chileno passou pela marcação e achou o Elano. Um toque bastou para fazer Grêmio 1 a 0. Apenas um minuto depois, Kleber teve a oportunidade de ampliar. Se com a cabeça não deu, o Elano tentou de longe. Quase, quase. O banco de reservas foi útil para o Santos quando o Montijo saiu e o William José entrou. O atacante recebeu a bola e teve a tranquilidade para empatar 1 a 1. É importante o jogador ficar ligado. Todos eles. No momento que você tem um, dois, três ou quatro jogadores que estão desligados, num lance, você acaba tomando o gol. E foi o que aconteceu. Por muito pouco, o Thiago Ribeiro não virou o jogo já nos acréscimos. Esses dois jogos em casa, seguidos contra o Tete Mineiro e agora contra o Santos, tiram o Grêmio da busca pelo título ou o Grêmio nunca teve nessa briga? O Grêmio sempre teve nessa briga e o Grêmio continua na briga. É só você ver quantos pontos faltam indo para disputar o segundo turno. É lógico que a cada rodada, se a gente continuar perdendo os adversários e ganhando, vai ficando cada vez mais difícil, sem dúvida alguma. Agora, nós nunca deixamos de pensarmos no título. É por isso que eu falei no meu discurso que a gente precisa continuar sempre no G4 e daqui a pouco a gente vai ver quais são os clubes que realmente vão brigar pelo título, quais são os clubes que realmente vão brigar por uma Libertadores, entendeu? Então, é se manter naquele bloco, naquele G4. E você se manter naquele G4, teoricamente, você vai estar sempre brigando pelo título. A gente não pode sair do G4. Aí as coisas começam a se complicar. Neto, pode sentar lá para a gente começar o nosso debate. Eu, de largada, vou dizer que o Grêmio tem que comemorar esse ponto contra o Santos. Tem que comemorar, porque era para ter perdido o jogo. O Santos foi melhor que o Grêmio. Aliás, seria um exagero, mas eu vou dizer a frase. É um exagero. O Santos deu um chocolate no Grêmio. É um exagero? É. Mas o Santos foi melhor, dominou o jogo. Teve mais chances de gol. Por pouco não virou, por um detalhe. Não foi... O Grêmio não empatou porque o Dida falhou num gol. Não foi isso. O Dida falhou. Falha clamorosa. Temos que ter, Baldassa, a mesma leitura crítica que temos com os goleiros internacionais, quando tomam esse gol aí. Isso ia dar bandeiraça, se é o Muriel que toma esse gol ou se é o Seu Rález. A bandeiraça e tal. A bandeiraça. Então, o Dida, que faz uma temporada muito boa no Grêmio, que já cansou de salvar o Grêmio, errou de novo. Ele já tinha errado num outro jogo. Contra quem mesmo? Ele foi sair jogando num recuo. Goiás. 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 Do Goiás. Errou. E o Walter fez o gol. Errou. O goleiro erra. É normal. O Dida não tem uma sequência e uma frequência de erros. Não tem. Ele está errando pontualmente, esporadicamente. Ontem errou. Mas o Grêmio não perdeu, não empatou, na minha opinião. Eu acho assim, o primeiro tempo do Grêmio ontem foi pavoroso e muito fácil de se explicar. O adversário conquistou o meio campo, pegou o meio campo para si, por alguns fatores. Porque tinha no seu meio campo o Cícero e o Montijo, que são dois baita jogadores, jogam demais e eles tomaram conta do meio campo, também por uma questão numérica e de falta de qualidade do meio campo do Grêmio. O 3-5-2 do Grêmio ontem, no primeiro tempo, foi suplantado pelo Santos, que naquele primeiro tempo merecia ter saído vitorioso. Só que, Meneghete, o senhor Renato Portaluppi fez duas belas substituições, óbvias, mas belas substituições no segundo tempo. Porque o Grêmio estava precisando recompor o seu meio campo numericamente com qualidade e estava precisando de velocidade. O Elano entrou no jogo e mudou o jogo. Quando o Elano entrou, o Grêmio retomou as ações da partida, controlou o meio campo. E quando entrou o Vargas, o Grêmio ganhou a velocidade, tanto que em seguida o Grêmio fez o seu gol e poderia ter feito o segundo. Mas os deuses do futebol resolveram fazer a justiça. Então, no final do jogo, com o William José, que é um péssimo jogador de futebol, um chute de fora da área, absolutamente defensável, o Dida aceitou. O Grêmio, talvez ontem, tenha percebido algumas coisas importantes sobre o seu 3-5-2. O Grêmio fez esta grande jogada no jogo inteiro, esta grande jogada que deu o gol do Elano. Mas retomou o volume do jogo quando entrou o gol. Mas o Santos também atacou no segundo tempo e acabamos de ver boas oportunidades. Mas quando o Santos fez o gol, o jogo era do Grêmio, Meneghete. E acho que o jogo equilibrou, Meneghete. Acho que o jogo equilibrou depois. O Elano mudou a história dele. Não faltavam 5 minutos para acabar o jogo, quando o Santos fez o gol. Não, não, mas quando o Elano entrou... Quando o Elano entrou, o jogo equilibrado. Aí o Grêmio teve chance e o Santos também. Mas o Santos no segundo tempo teve boas oportunidades. O Grêmio não teve no segundo tempo o mesmo domínio, o domínio proporcional que o Santos teve no primeiro. Não teve, o Santos dominou o jogo no primeiro tempo. Tá, mas Meneghete, o Grêmio formatado como esteve depois que entrou o Elano e também que entrou o Vargas, esse Grêmio venceria a partida. Esse Grêmio venceria a partida. Qual é a grande defesa que fez o goleiro de Santos? Não, tá bem, mas o Grêmio chegava. Qual é a grande chance que o Grêmio teve de gol? Qual é a grande chance? O Grêmio depois que entrou o Elano... Teveu uma com o Barcos no primeiro tempo, o Barcos acabou furando em bola na pequena área. Mas essa foi circunstancial. E com o Kleber logo depois do gol. No primeiro tempo o Grêmio só chegou em escapadas. O Zé Roberto de novo se omitiu e ele afundou nesse esquema. O Zé Roberto afundou nesse esquema e a gente tem que entender por quê. Se é por uma questão técnica ou se o Ribeiro tem razão de que o Zé Roberto não se adapta a esse esquema. Obrigado, Paulo. Nossa, eu sempre soube que você é uma pessoa... Eu acho que ele tá voltando de lesão, gente. E não é isso. Vai esperar, vai demorar pra ele se adaptar. Eu vou dizer pra vocês o que que é que tá acontecendo, né? E o Baldasco como é uma pessoa... Não me surpreende a sua categoria, Baldasco. Eu sempre soube que você era um cara de qualidade. Ele tá dando a de Renato Porta-Lufa aqui. Não é isso. Só confete e ir pra cima. Eu já tinha avisado. Só que eu, e vou ser humilde aqui, tá? Não, eu vou ser humilde. Eu avisei de uma prepotência. Eu sou humilde, então eu não vou dizer que eu estava certo. Não, eu tinha dúvidas quanto à adaptação do Zé Roberto ao 352 do Renato. Porque o 352 do Renato é baseado, e aí o Baldasco pode me ajudar, em três volantes de ampla movimentação, né? Que saem de trás e chegam na frente. O Zé Roberto é um cara que inicia na frente e tem que vir atrás. E ele não se adapta a isso. Só não enxerga quem não quer. Então, esse é o problema. Tanto é, tanto é que o Zé Roberto cresceu de produção quando o Leandro entrou.